Yeah, EDM está em casa Onde? E aí, EDM? Ponto 40 Pé no chão, na pegada de gorila Tô dentro do esquema, sem pagar pra vacilar Chega a representar, falar pouco e fazer Sem ser aquele que diz que faz acontecer Esquece esse truta, esse é o futuro Vive dando murro em ponta de faca Dá cara pra bater por não ter prosseguir Que malandragem é essa? Onde se aprendeu? Porque é aqui que não foi e você tá ligado O respeito é tudo, se liga nesse recado Não faz papel de otário e nem paga de bandido Seja você mesmo e será bem-vindo Eu te digo, meu amigo é sem vacilo Pode vir que o ritmo é essa cena Te digo, minha amiga, sem vacilo Pode vir que o ritmo é esse A cena é essa daqui O ritmo é esse A cena é essa daqui Epic Gangsta onde? O ritmo é esse, a cena, essa daqui Epic Gang está onde? Esse jeito! Paz, 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 paz Registra, passa o bolo de hoje, tô só ganhando Me perco sem saída de zóia, tão os coxias esperando só Deixar da banca que é LG, mas aqui não arruma nada Rapaz já tá ligada, sabe o que atrasa, só fica os que adianta Cola na banca, vida louca, Brasilã, só parceiro de responsa Se liga na cena, conexão de AD, mata, paz, bagdá Cê pode vim pra que aqui não vai rumar nada Meu querido, que aqui ninguém é bandido Tudo trabalhador, o mundo soprando O crime não se entregou e nem vai se entregar Conturo pro meus pais aqui, eu quero dar No rap continuar, barreira vamos quebrar Cê pode aqui apostar, hip hop vai mudar E você vai ver, com boneca central Bate o meu, dever ser Que esse negro suspeito, com certeza Não sou eu, só tô aqui pra somar Na muvuca mais um, fazendo um rap do bom Então se liga no pum, ó Vai parado, suspeito, correio É gratees, é gratuito, 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 com certeza